já indo mais profundamente nessa questão de otimização eficiência na sua plenitude quantas e quantas pessoas estão construindo uma piscina hoje sem o auxílio de um profissional um engenheiro que conheça e todas as nuances da piscina ali, inclusive da parte do aquecimento preparada para receber o aquecimento o Zé é o cara referência hoje pra mim no Brasil, esse cara aqui veja os vídeos dele busque aí pessoal, busque aí Miranda Leal, Engenharia lá tem tudo que você precisa saber pra construir tua piscina, reformar tua piscina inclusive questões estruturais de problemas que pode sua piscina ter durante os anos que pode te dar prejuízos gigantescos mas também na hora de colocar os dispositivos de retorno onde vai ser a captação o local exato, por esses dispositivos altura em relação a superfície da água que vai melhorar a eficiência no aquecimento ah, vai ficar no meio, vai ficar na ponta tudo isso o profissional, o engenheiro o cara aqui, vai te falar vai te dar tudo o que você precisa saber exatamente pra construir tua piscina da maneira correta até mesmo pra questão do aquecimento então o processo tem que ser feito amarrado não pode, a piscina já tá pronta já foi feita a gente vai dar um jeitinho ali vai te solucionar o problema que você tem pra aquecer tua piscina mas poxa, tá fazendo a piscina tá no momento certo busca um profissional e não busca profissional às vezes pra um custo né, que cara, não vai mudar em nada o final da tua obra na verdade eu acho que assim, partindo da minha empresa não existe esse custo porque no momento que você faz o dimensionamento você faz a proposta o acompanhamento ele é a base do resultado final então assim, o cliente pode achar que existe um custo mas não existe ele vai entregar o projeto da piscina dele pra nós nós vamos dimensionar nós vamos entender e dali pra frente nós vamos orientar e acompanhar então é ele se assegurar do que ele deseja vai acontecer consultoria do início ao fim né, Jesus então André tocou no outro ponto também que é muito importante gente, que é o seguinte vou contar um caso aqui pra vocês vamos pensar que eu fiz uma visita de um cliente que nos acionou sob queixa de não estar funcionando os sistemas da piscina então pô, mas como assim eu tenho bordo infinito ó, bordo infinito não, eu tenho cascata 1, cascata 2 eu tenho trocador de calor eu tenho solar eu tenho filtração beleza e aí mandou foto mandou vídeo da piscina tudo bonito a piscina é linda revestimento perfeito todo iluminado mandou lá um vídeozinho da caixa de marca eu já desconfiei eu olhei pra caixa de marca falei aqui tem algum projeto hidráulico se eu posso me enviar algum dimensionamento já que a piscina tem tanta coisa né então eu acredito que vocês tenham feito um projeto ah não a gente deixou na mão de um cara que falou que sabia o que estava fazendo ele não apresentou o projeto não me perguntou ele te perguntou como que você gostaria de utilizar a sua piscina como que era a questão da climatização qual que é a temperatura que eu for pra vocês hoje o sistema é automatizado ou não não, tem que ir lá tem que subir disjuntor tem que ligar não sei o que é preenchente mas hoje em dia tudo é automatizado né beleza vamos lá vamos combinar uma visita técnica fui lá fiz a visita técnica na hora que eu bati eu falei cara tem um tubo de 50 aqui tem um ralo de fundo nessa piscina não tá normatizado não tem os afastamentos não tem um ralo de fundo só mesmo utilizar dispositivos anti-turbilhões anti-abrisionamento pô mais um só aí cara olha o tanto sistema que tem nessa piscina tá um ralo aí fui lá aí fui lá na casa um tubo de 50 alimentando filtro cascata 1 cascata 2 trocador de calor solar aí você vê pô são equipamentos né até bons equipamentos mas se você liga o filtro só filtra se você ligar o aquecimento já caiu os dois se você ligar o terceiro já era então quer dizer falta de pulmão falta de água aí vamos pensar você adquire lá um trocador de calor né muito bom pra atender a todo o sistema do subsistema mas você não teve um acompanhamento você não tem um projeto você não teve uma consultoria o Gésio não foi lá né a Miranda Leal não fez o projeto o André não fez não participou da obra não especificou não dimissionou não fez a visita dele foi uma outra pessoa que não tinha essa experiência essa expertise e ele fez ele investiu em todos os equipamentos mas não tem um projeto que funciona eficiente não tem água pra funcionar os sistemas ah meu trocador de calor tá dando falta de fluxo ah mas é o trocador de calor certo top né enfim é importantíssimo que envolva realmente um profissional você que tá vendo esse podcast não caia né na beceira de executar uma obra dessa ah eu sou engenheiro eu já fiz duas três piscinas e tal cara beleza mas não faz parte do seu dia a dia né a gente só faz isso a gente tá aqui pra auxiliar vocês eu acho que o ponto principal que eu acho que vai ilustrar bem isso que você tá falando para o cliente final é que aquele bombeiro que orientou colocar um tubo ele faz obra desde da década de 80 e que era uma piscina que tinha um filtro e pronto e acabou as piscinas elas mudaram o perfil hoje nós temos borda infinita nós temos piscina que tem duas três quatro cascata hidro então assim o perfil das piscinas mudaram mas o profissional não mudou então ele vai lá e comete esse erro então isso que é importante hoje o cliente ele quer tudo e aí ele chama um profissional que tá engessado congelado naquelas piscinas que ele fez lá atrás e que funcionou muitíssimo bem mas que hoje mudou tudo e aí o trocador de calor é isso o trocador de calor hoje é uma novidade é um produto de alto nível que as pessoas não estão preparadas pra dimensionar pra instalar pra mostrar e é isso que é importante o cliente entender e aí cai no que nós estamos falando não é um produto pronto não tem como ser um produto pronto né então é um produto ótimo sensacional mas que ele tem que ser bem preparado né pro cliente então acho que isso que você tá falando é mais ou menos isso né que a gente tem que ter essa projetar tem que projetar tem que saber o que tá fazendo sim né é bom é legal frisar isso né que realmente é uma honra tá com vocês aqui porque a gente tá pessoal com dois maiores é caras que eu posso dizer assim é nesse processo aí de de construção de piscinas de projetos de dimensionamento de materiais então participar com eles aqui é uma aula né aprende sempre com tudo que eles falam aqui procurem lá nas redes sociais na Guarda Infinita Miranda Leal é só de entrar lá no Instagram vocês já vão ter já um é uma enxurrada de de conteúdo de conhecimento então tudo de graça né a gente vai pagar um real por isso o que custa as pessoas às vezes gastam tempo na rede social vendo algumas coisas que não não agregam em nada a gente graças a Deus consegue salvar muitos clientes aí porque o pessoal liga pra cotar o sistema de aquecimento e a gente vai fazer uma vistoria técnica que pega a piscina naquele meio do caminho né e fala rapaz ainda bem que você me chamou aqui que meu isso aqui tá legal assim pô pra mim tal aí vem o construtor da piscina um tiozinho lá né que fez sei lá dez piscinas daquele mesmo jeitinho mas né infelizmente não teve ali o auxílio técnico necessário né não tem ali um conhecimento mais profundo principalmente nas novas tecnologias tudo que existe hoje no mercado então às vezes você tem que colocar uma ferraria pra andar na estrada de terra sim a piscina ali foi de uma forma que não vai conseguir absorver as tecnologias que existem hoje no mercado você vai instalar um jogador de cloro tem que colocar um negócio todo torto lá dentro né mudar tudo a ideólica porque não deixaram espaço casas de máquinas com umidade excessiva em locais né que não são tão adequados cara tem de tudo né então assim procure esses caras aqui porque né eu sou especialista em aquecimento a gente vai muito a fundo nisso tentar atender o máximo de piscinas possíveis com as bombas de calor e obviamente que a gente ajuda na questão também dos projetos nos dimensionamentos aí pras piscinas questão dos materiais aí esses dois aqui são craques craques a gente tá aqui falando com o que tem de melhor no mercado né que partes da Fluidra é um grupo celeste muito obrigado que eu tenho uma honra de participar com eles aqui e aí